Vem aí, 22º aniversário da Igreja Avivamento Bíblico. Venha participar de uma grande festa com muito louvor e a Palavra de Deus. Dia 13 de Fevereiro, louvor Banda Petros. Palestrante Pastor Flaviano Moura. Dia 14 de Fevereiro, Ivan Santos e Banda. Palestrante Pastor Valeriano Santos, de Santo Antônio de Jesus. Dia 15 de Fevereiro, Banda Zafi. Palestrante Pastor Hélio da Cidade de Gandu. Dia 16 de Fevereiro, pela manhã, louvor Ministério Restauração. Palestrante Pastor José Renato de Salvador. Noite! Louvor Ministério Restauração. Palestrante Pastor Moisés Libório de Salvador. 22º aniversário da Igreja Avivamento Bíblico. Você é nosso convidado. Vai ser inesquecível.